Tempo. Para muitos, é um aliado. Para outros, é um vilão. Qual é a diferença? Em média, vivemos 78 anos. O que fazemos nesse tempo? Especialistas afirmam que, sem interrupção, dedicamos 17 anos ao trabalho. Passamos 6 anos estudando, 9 anos na internet e 4 anos no trânsito. Também realizamos atividades biológicas, como os 28 anos que passamos repondo energias, 4 anos para o consumo de alimentos e 2 anos para cuidados pessoais. Para a família e o lazer, 8 anos. E para Deus, sabe quanto tempo passamos com Ele? Apenas um ano. Quais são as suas prioridades? A diferença está em você. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma